Fake News. E agora nós vamos falar sobre esta nova criação da literatura política brasileira. E é isso aí, Adriana Reide. Descobriram o gabinete da ousadia. Dizem que é uma espécie de milícia digital do PT. Segundo os denunciantes, o partido e a área de comunicação do governo combinam diariamente o lote de versões que querem espalhar e jogam no ventilador das redes sociais. Com a ajuda dos influenciadores de estimação. Dizem que vai ter até CPI para investigar o escândalo. Olha, a fábrica de escândalos não vai nada bem. Saudade do tempo em que as coisas eram chamadas pelos seus nomes. É isso aí, pessoal. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do É Ultra Coisa. Fiuza. Esse vídeo está bem interessante. Fiuza, brabo demais, né? Um dos melhores jornalistas aí também. Eu gosto dele porque ele tem um estilo assim do Lacombe, né? O Lacombe que parou de postar, né? Eu posto bem menos vídeos, mas os vídeos do Lacombe, cara, é fino, né? É fino. Então não está tendo como a gente trazer porque ele parou, né, pessoal? Fiuza. Vamos lá juntos assistir mais um corte, mais um react. Quero já deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele joinha que ajuda bastante no enganjamento aqui do vídeo. E vamos reagir a mais um vídeo de É Outra Coisa. Exemplo, boato era boato, mentira era mentira, notícia falsa era notícia falsa e propaganda enganosa era propaganda enganosa. Todos os governos, absolutamente todos, tiveram seus espalhadores de propaganda enganosa. A diferença é que antigamente eram panfletos e boatos. Agora não precisa de gráfica nem de emissário. Basta apertar um botão e escorre tudo silenciosamente até a palma da mão de todo mundo. Aí a imprensa achou legal criar o Gabinete do Ódio. Uma literatura de quinta categoria para acusar o governo anterior de fascista. Não importava que as medidas daquele governo, como a reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica e outras, estivessem sendo discutidas e aprovadas democraticamente com o Parlamento. Era preciso investir, a todo custo, no pesadelo autoritário. Passaram anos enchendo o saco com essa tese poeril e agora vem com esse Gabinete da Ousadia. A versão petista do Gabinete do Ódio. Até parece que político precisa dessa pompa para mentir. Até parece que usina de difamação é escândalo para o PT. Gabinete da Ousadia é uma invenção ridícula. A imprensa está realmente falida, e não só moralmente, está falida intelectualmente. Isso parece aquele desleitor da Folha, sabe? Faça você mesmo a manchete. Planalto instruir o Gabinete da Ousadia para atacar adversários. Desleitor. Que coisa ridícula. Quem foi o infeliz que inventou essa Ousadia? Isso consegue ser mais tosco e inverossímil que o tal do Gabinete do Ódio. Será que na cabeça de alguém, Ousadia é uma forma branda de ódio? Ou procuraram uma palavra meio parecida para dar a ideia de continuidade da novela? Vem aí o Gabinete da Ogeriza? Para tratar o governo anterior como o quinto dos infernos, por exemplo, o PT tem a imprensa quase inteira. A maledicência foi institucionalizada pelas fake news de grife. Quem precisa de milícia digital? Parece que muita gente precisa. As palavrinhas pecaminosas são um sucesso. Milícia, gabinete, fake news, desinformação, negacionismo, exército do WhatsApp, algoritmo do ódio e etc. Essa literatura de fundo de quintal virou instrumento de poder, por incrível que pareça. E todos usam. Da esquerdalha à direitalha, passando pela centrália e a isentália. Dizem que o PT desinforma, de novo, dizer que o PT desinforma é uma piada. Nem Duda Mendonça pensaria num retrato tão doce. Mas a consagração dessas palavrinhas pecaminosas como forma de perseguição não será nada doce. E a vítima não será o PT. É, a vítima será você, que não quer ser tratado como criminoso por usar livremente as redes sociais. Vamos dar uma olhada nas manchetes sobre o assunto Tá Na Tela. A gente acompanha juntos. Planalto de Espacha com gabinete da ousadia do PT para pautar redes e influenciadores governistas. Integrantes da SECOM, do PT Nacional e das lideranças da sigla no Congresso fazem reunião de pauta todas as manhãs com réplica petista do gabinete do ódio para definir temas a serem explorados. O secretário de comunicação do PT admite que aciona influenciadores quando tem necessidade e governo não comenta. Tem mais um. Outra agência de notícias traz como manchete. Aí a gente acompanha um destaque de uma matéria da revista Oeste. Oposição anuncia a CPI da milícia digital do PT. Já já a gente vai falar sobre isso também. Também parlamentares dizem ter já mais de 60 assinaturas das 171 necessárias para que a comissão seja aberta. É isso. Vitor Brown, bem-vindo também. Então agora oficialmente meu amigo. Valeu. Você acha que realmente a oposição consegue criar essa CPI? Do que depende? Qual seria a importância dela? Olha, parece que é possível, Adri. Pelo que a gente está vendo, é um momento de enfraquecimento do governo. E não um enfraquecimento tão virtuoso assim, porque os parlamentares tiveram uma tomada de consciência e acham que de fato as coisas não podem ficar do jeito que estão, que tem abusos jurídicos sendo cometidos, não que não haja, que a economia está sendo mal gerida, não que não esteja, está. Mas não é por isso que os parlamentares estão nesse momento de reacomodação. Mas é muito possivelmente por questões fisiológicas, dinheiro, pelo que está na mesa. E a gente está vendo aí o governo tendo uma série de derrotas no Congresso Nacional. Essa semana foi muito emblemática, foi uma atrás da outra. Medidas econômicas, aquela da mudança de regras de créditos tributários, de piscofins, uma medida que o governo mandou e o presidente do Senado já devolveu imediatamente. A desoneração da Folha, vetos que o governo queria que fossem mantidos, foram derrubados, que o governo queria derrubar, foram mantidos. A pauta do aborto, que está ganhando força aí, está sendo muito comentada também. Enfim, o governo está perdendo uma atrás da outra. É possível que a oposição tenha força suficiente para instalar essa CPI. Mas aí eu tenho dúvidas, Rodrigo, sobre a eficácia disso. Se vai ser, de fato, um instrumento positivo ou não. Porque tem o risco de que saia um tiro pela culatra, sabe? Porque até recentemente a gente teve um exemplo disso. Teve a CPI do 8 de janeiro, que foi uma iniciativa inicialmente da oposição, que a oposição levantou como bandeira para investigar o que seria a omissão do governo federal nesse assunto. As imagens que o Flávio Dino, que ainda era ministro da Justiça, não entregou. O general Gonçalves Dias, o G. Dias, que era o braço direito do Lula e estava lá nas imagens servindo água para os manifestantes. Era esse o foco da CPI do 8 de janeiro. Mas na hora que vai para a costura política, que começam as negociatas do Congresso, aí a composição mudou totalmente e virou uma CPI contra o governo anterior, que nem estava de posse em 8 de janeiro de 2023. Mas aí a CPI serviu para levar a general Heleno, para levar personagens do governo Bolsonaro. Então houve um desvirtuamento. A própria CPI do MST, que também nasceu de uma forma contrária ao governo, nasceu com uma pauta crítica ao governo, no momento que o governo estava levando o Stedley para a China, estava na comitiva do Lula, o governo estava dando um apoio velado às invasões de terra, veio a CPI do MST, mas aí aos 45 do segundo tempo vieram as emendas, veio todo o aparato estatal e aí o relatório não foi aprovado. O relatório que era do deputado Ricardo Salles e a CPI, como se costuma dizer, deu em pizza. Então acho que é possível que nasça essa CPI das milícias digitais. Mas se é um mecanismo eficaz ou não, eu tenho dúvidas. E o que eu me ressinto mais, Audrey, é que isso seja necessário. Sabe, Nível, o uso de instrumentos parlamentares. Porque, a rigor, o deputado está lá para elaborar leis, para mudar a legislação, como está sendo feito, por exemplo, no caso do aborto. É para isso, é esse o foco da atividade parlamentar. É claro que a CPI é prevista em regimento, é uma prerrogativa das minorias, pode ser acionada, tem uma conotação muito mais política do que jurídica, não é propriamente de investigação que a gente está falando. CPI é muito mais sobre política do que sobre quem é culpado ou não. Mas o que eu me ressinto é que seja necessária isso, uma CPI. Que os órgãos de controle não estejam fazendo a parte deles. Que haja praticamente um adormecimento das instituições que deveriam estar tratando disso. Não só das milícias digitais aí, do leilão do arroz. Tudo isso é caso de polícia, não é caso de CPI. Se as instituições estivessem ativas e fazendo o trabalho delas, nada disso seria necessário. Então, acho que é necessário, pode ser útil a CPI, conveniente, dependendo da forma como for conduzida politicamente. Aí a oposição vai ter que ter muita atenção para que o jogo não vire, porque vira muito rapidamente. A gente tem esses exemplos recentes que eu citei. Mas o que eu mais me ressinto é isso, que as autoridades não estejam fazendo o trabalho delas. Há quanto tempo a gente não acorda, seis da manhã, com a notícia que um ministro de Estado foi preso, um governador, um presidente. Parece que isso é coisa do passado, não acontece mais no Brasil. Parece que a corrupção parou de ser combatida. Então, é muito triste por esse aspecto. Mas se a CPI for um caminho para chegar a isso, bem. E eu aproveito, Fiuza, para usar aqui o comentário de um internauta, para dar um feedback aqui para o Brown. Então, nota-se que Vitor Brown não é só um locutor de notícias, mas um comentarista com muito conteúdo, hein? Pô, que é isso. Obrigado. E atualiza... Qual o nome do cabelo litoral? Quem falou foi o Luiz Ilha. Ah, você está a 5 Brau, né? Obrigado, Luiz. Valeu, valeu. Funcionou. Mas isso é fato, né? Quer dizer, nós estamos atrás do passe do Vitor Brown o tempo todo, né? A gente não está aqui de bobeira. Menino caro. Eu sou uma que perturba bem, né? Olha aí. Eu estou sempre dizendo, traz o Vitor Brown. Obrigada pela força. Vitor Brown tem que estar com a gente. É o gabinete da ousadia, é isso? É, a gente tem o nosso. Aqui não. Eu fiz o meu editorial, acho uma palhaçada essas criações. Mas o Vitor... Estou ali, estou lá. Estou lá. O Vitor fazia, né, Vitor, no Pânico, lá com o Emílio Surita. Você fez um quadro que você trazia notícias, mas você comentava também, né? Sim, sim. Foi uma baita escola ali, né? Não só pelo programa em si, mas porque era tudo muito desenvolvido, então era tudo muito espontâneo, muito natural. E aí acho que eu fui me desenvolvendo fazendo ali. Então acho que foi uma grande escola. A gente estava nos pingos e você fazia aquela apresentação muito sóbria e eu nos bastidores ficava tentando puxar com o Binha, falava com o Augusto, acho que o Vitor tem que comentar e tal. Eu disse assim, não, não, aqui ele é só o apresentador. Mas a gente já vê há muito tempo os seus comentários de alta categoria. Aliás, hoje você pode falar sozinho aqui, a gente fica assistindo. Ô, Fio, de braço. Vamos explorar o homem. Por mim vai ser o maior prazer. Queria só atualizar o número das assinaturas da possível criação, então, da CPI. A gente pôs na tela uma matéria da Revista Oeste que foi do último dia 12, eram 60, já subiu esse número para 76 assinaturas das 171 necessárias. Queremos ouvir também nossa querida Anívia Calmar sobre o assunto. Então, é Gabinete do Ódio para você. Para mim, eu bato assim um paninho, tiro a poeira, passo uma maquiagem e põe o nome mais bonitinho, o meu é da ousadia, é assim? Pois é, Adri, ora, ora, ora. Vejam se não são aqueles que passaram aí quatro anos batendo todos os dias na tecla. Gabinete do Ódio, Gabinete do Ódio. Ué, vocês agora estão repetindo aquilo que supostamente existia? Aquilo que vocês diziam existia ou que existiu? Que coisa, né? Olha, eu, Bri, eu não tenho absolutamente nada contra cidadãos se organizarem de forma orgânica para criarem grupos e tratarem do assunto que eles bem entenderem. Não tenho absolutamente nada contra. Mas o que mais me incomodou nesse assunto foi a hipocrisia. Essa é a palavra. Exatamente. A hipocrisia me incomoda muito. E sobre a criação da CPI, é pela questão de supostamente, segundo o Estadão, haver integrantes da SECOM. SECOM paga com a verba pública, dinheiro nosso. Então, acho que por isso que há motivação da CPI. Como o Vitor mesmo disse, o governo neste momento parece estar enfraquecido no Congresso com consecutivas derrotas. Então, talvez, acredito que seja possível que essa CPI aconteça. Mas o que mais me incomoda de verdade sobre esse assunto é a tal da hipocrisia. Eles estão repetindo a dose de uma coisa que eles afirmam ter acontecido no governo do Jair Bolsonaro. E falando em hipocrisia, nessas contradições, Onívia, é bom lembrar que tem um inquérito aberto para tratar disso, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Tem dois, aliás. Tem um sobre fake news e um derivado, que saiu desse, de milícias digitais. Um existe há cinco anos, o outro há três anos. Sendo que deveriam durar 90 dias inicialmente, mas vão sendo prorrogados eternamente. Por que não se incluir nesses inquéritos? Hoje eu mesmo estava lendo um texto do J.R. Guzzo falando sobre isso, falando sobre os abusos todos e esses inquéritos intermináveis. Tem dois lá no Supremo Tribunal Federal para onde entrariam sob medida esses assuntos todos. Exatamente. Vamos economizar, vamos poupar e vamos incluir de um lado e de outro. Já que é para falar desse assunto, vamos falar da torcida de um lado e da torcida do outro. E a cara de pau vai bem. Obrigada, hein, Filza? É, eu me manifestei já no meu editorial. Eu acho assim, falando francamente, o que me chama mais atenção nesse assunto são essas criações ridículas que a imprensa faz. Então, o Estadão, você estava até vendo, né, Nívia, que a expressão gabinete do ódio, segundo a matéria que a gente estava assistindo aqui, foi criada pelo Estadão. Então, Estadão, você criou uma bobagem, uma bobagem antibolsonarista, a gente sabe que a imprensa surfou muito nisso e fechou os olhos, o que eu falei no meu editorial, entre aspas, fechou os olhos para medidas que estavam acontecendo no Brasil. Enquanto o ministro da economia, bastante preparado e reconhecido internacionalmente por isso, né, isso não é uma alegoria partidária que eu estou trazendo. Enquanto ele rodava o mundo, vendendo a reforma da Previdência, que foi aprovada no parlamento democraticamente, essa imprensa estava ali, eu não vou nem dizer imprensa golpista, né, mas era o pessoal apostando numa estigmatização. Isso não é o papel de jornalista, não é o papel de jornalista, ficar criando apelido, expressão, isso nem é criativo, gabinete do ódio é ridículo, gabinete da ousadia é mais ridículo ainda. Então, assim, o que me chama a atenção é o seguinte, como eu falei no meu editorial, tudo quanto é governo tem uma máquina de fazer circular informações que lhe agradem, e, eventualmente, mais na sombra, de jogar especulações, agora chamam de fake news, eu me recuso a esses termos, fake news, desinformação, isso aí é uma conversa fiada. Ou você está espalhando uma notícia mentirosa, como fazia a chamada imprensa marrom, ou você está divulgando fatos, né. O que a gente vê é que toda essa literatura do Estadão, e também não vai nada aqui contra o Estadão, na semana passada a gente tratou de um editorial do Estadão, que nós achamos oportuno, e nós tratamos com muito respeito. Esse tipo de matéria eu não trato com respeito. Ah, tem um deputado do PT que disse que tem uma reunião com integrantes da Secretaria de Comunicação, e que dali sai uma difamação, e que tem um influenciador tal que espalha mentira. Tudo bem, eu vou achar isso relevante quando vocês, nesse esforço de reportagem, mostrarem que saiu da SECOM uma notícia falsa, e que foi espalhada por um influenciador. Ué, vocês estão nessa linha de reportagem, vocês podem chegar lá. Bom pessoal, é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, chegaram até aqui, se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo, né, eu gostei bastante das falas do Fiuz aí. É, infelizmente, né, não tem notícia boa, é o que a gente tem, é as artimanhas aí do barbudo, fazendo cagaço atrás de cagaço, as deputados, senadores, ou não, né, ou por causa de um ou outro, todo mundo leva a culpa, finge que não vê nada, parece que ninguém tá vendo nada, parece que não está acontecendo nada, né, é incrível o descaso que esse pessoal aí está dando pro Brasil, porque o que está sendo feito, cara, merecia a CPI, e após a CPI, um impeachment do Barbudinho, com certeza, porque falar que ele não sabia, que ele não estava por dentro, é mentira, né, é esse negócio do arrozão aí, caberia, só isso aí já caberia, né, só isso aí, já caberia, impeachment, tranquilamente, porque se ele cancelou, é porque ele está confessando, né, isso é ser, é o confesso, a partir do momento que eu cancela, uma parada aqui, tá todo mundo falando, que não tá certo, e de repente você vai lá e fala, oh, realmente não tá certo isso daqui, peraí, mas quem é o responsável, aí você vai procurar quem é o responsável, o dito, o dito cujo que tá concordando que não tá certo, né, aí vem o ministro do dito cujo, do asfalto, investigado, o Danone, que todo mundo sabe o que o Danone fez, investigar, né, rachador, rachador, ligado ao Barbudinho, todos esses caras são ligados ao Barbudinho, aí o Barbudinho vem com um aí que vai beneficiar as empresas do Wesley, Wesley, né, esses caras aí, e o povo brasileiro vai pagar, o povo vai pagar a conta pros caras, o que que cês acham que tem aí, gente? O que pensar que tem aí? Esse, tem, esse que, O cara ia prejudicar o povo, assim, de graça, pra beneficiar os caras na energia Sem nada, assim, pô, peraí, tive uma ideia, vou beneficiar um big empresário, que é o que eles falam que odeiam os big players, né, vou prejudicar, vou beneficiar esse cara aqui e vou prejudicar o mais pobre, será? Por nada, sim, vou fazer isso aqui para o bem da nação, né, vocês vão pagar mais caro, a energia para o bem da nação brasileira, para o bem do povo, para o bem maior, é sério isso, é sério que a gente vai ter que engolir essa, mais uma vez, os caras voltaram tudo, cara, todos voltaram a cena, todos, tá trazendo todos, eu acho, Ele deve estar correndo risco gigantesco aí, o Barbudo, tá correndo risco, tá correndo risco, trazendo os caras para a cena, pode azedar o pudim aí, Barbudinho, né, a gente está torcendo para que isso aconteça, né, porque a gente não aguenta mais, não aguentamos mais o Barbudinho fazendo as suas maracutaias, né, e os caras não desistiram do arrozão não, né, quer tentar, de qualquer forma, mais um meio aí, pode ser que ele, pô, já que a gente vai cair, vamos cair atirando, vamos cair enchendo o negócio de papel, né, vai que a gente não volta mais, se não voltar mais papel, a gente vai ter bastante, é Brasil, Brasil, Brasil.